Vamos lá! O Brasil vai a campo com Alisson, Marquinhos, Eder, Militante, Gabriel Menino, Danilo, Fred, Lucas Paquetop, Anthony, Vinícius Jr., Rodrigo e Neymar. Só muda aqui o Danilo pro Guilherme Arana descansar. Durante o jogo a gente tenta aqui o Claudinho e o Gabriel Jesus. Contra o Equador, que só tem de famoso aqui... Quem é Jackson Mendes? Não sei, mas o nome é bonito. É bonito. Digo mais, é o nome de Pagação Técnica de Ator. Pois é, o Grande Jackson Mendes e o Arboleda aí de famoso. Vamos ver como é que ficou aqui a nossa pontuação. Essa fica assim, Anu. Faltam quatro jogos. Estamos empatados, cara, gente! Tira os caras em batalha! Caralho, gostando, gostando. E olha a Colômbia no nosso rabo. Como vem? Não sou eu isso não, ou o Uruguai também. Uruguai, Paraguai. É assim, ó. A gente classifica. Agora, é... Porque o Chile tá muito atrás, mas agora fica em primeiro. Eu vou tentar manter... Nossa senhora, quase que eu derrubo o copo. Eu vou tentar manter esse time aí, mano. Eu confio ali no Rodrigo... No Rodrigo ali do segundo atacante e tal. Vamos lá. Eu acho que nós demos foi azar contra o Uruguai. Eu acho que agora é que as paradas vão mudar. Vamos lá. Ah, capital decuador é quito. Nunca mudou. É sempre quito. Ih, caralho. Eu não sei que uniforme eu uso pra não ficar parecido. Eu no cu de parada. Por que que eu me empreendi? Que a música com trocadilho. É no cu de parada. O que que eu lembrei disso, velho? Agora me fala. Foi pra cá, Chippo de parada. É no cu de faraó. Brasil e Equador. É no cu de faraó. Bora. Esses meninos. É no cu de faraó. Ele está procurando suporte. Nossa, que pecado. Tá, tá vangando bater. Tá vangando arrancar a perna. Vamos lá. Estamos esperando o primeiro gol. E um bom cross aqui. Um bom set. Um bom set. Um bom set. Um bom set. Que cruzamento. Tá parecendo eu voltando a jogar bom. Como é que foi lá, Nougui? Ah, eu fui melhorzinho do que imaginei. Pelo menos marcar, eu tava conseguindo marcar. Eu falei, não ia me agachutar. Nossa, eu não tava acertando um chute, velho. Tava conseguindo correr depois de tanto tempo sem jogar? Pior que eu consegui, acredito. Não tô no mesmo pique de antes, mas... Mas nada que uns dois, três jogos eu não... Nada que uns dois, três final de semana, você quer dizer, né? Isso. Nossa, que bom. Ah, não, Neymar. Aí eu metendo o Miguel pra cima do guia. Pô, mano, tô cansado. Dava um pique. Porra, você não disse que tava cansado? Pô, você é um cusão, né? Ah, meu Deus, eu apertei o botão pra tocar, eu juro, eu juro. Eu juro, mano. É, pensei nessa música. Vou tocar. Essa fome não acaba, jamais. Nossa, é você, menino. Ah, Rodrigo cortou errado. Quero meter uma caneta. Isso na caixa de Putifarra, hein? É, no Putifarra, ó. Nossa, nossa, nossa senhora. Nossa senhora. Depois, é, nossa senhora. Nossa senhora. Mano. Cobertura, moleque. Mano, que gol foi esse? Olha o passe. Você é louco, a finalização. Eu te falei naquela aula, mas eu tinha cobertura, cara. Não, não. Eu não consigo, eu não... Eu não faço direito essas porra. E você quer confiar na corrida do BCJ? O cara tava atrás do zagueiro, o cara... Eu não fiz nada. Corre, filho, corre. É isso quem ele fez. Cadê o lateral? Cadê o lateral? Pega, pega no meu pau... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ó, preciado aí, ó. Carpeado. Carpeado. Vai tomar teu rabo. Não era nele. Não era nele. Tô ligado, tô ligado. Ah, quase. Peraí que a altura foi certinha. Que pecado. Olé. Ih, fodeu. Foi, falei que fodeu. É. Narrador. Um gol. Tô... Pô, eu tive um zagueiro bonitinho. Ah, tá zoando o peito. Zagueiro podia ter feito um pênalti ali no Rodrigo, seria bonito. Ah não, eu ia ter que cobrar, não queria não. Hum, engraçadinho. Vamos. Vai com o goleiro. Andy Compton. Um homem em espaço. Um homem em espaço. Pô, um homem em espaço. Um homem em espaço. Ah, está impedido. Eu estava acalto em espaço. Ele estava mais perto do play. Tentei voltar e não dava mais tempo. O Banguena não vôo também. Se eu não fosse um cusão para finalizar, eu ia fazer. Ah, acontece? Não, não acontece não. Acontece, né? Nossa, que toquinho fraco, hein, Rodrigo? Meu Deus! Tomando biotônico não, afinal da p... Não é? Tá tomando Nã na bunda, afinal da p... Tá pagando 80 conto na lata de Nã? Jogo sofrido contra o Equador! Antes de puxar o show do intervalo... É... 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 É com muito medo que eu faça substituição, mas... Calma aí! É com muito medo que eu faça substituição, mas... Vem, Gabriel Martinelli! Fica Neymar de segundo atacante! Vamos lá, vai! Show do intervalo! Você é covarde! Não, calma lá, velho! Como covarde! Na minha opinião, você foi com ele! Por quê? Você foi com ele! E daí, meu amigo? Por que você quer correr? Não, correr do quê? Por que correr? Por que correr? Mas, e daí? Mas, você saiu do seu caso e matou ele, rapaz! Mas, minha opinião! Você me chamou de porro! Mas, você me chamou de porro! Mas, você me chamou de porro! Que que é isso? Seu trouxa! Você me chamou de porro! Não, e você tá chamando de porro! Você é louco, rapaz! Eu sou louco! Você me chamou de porro! Você me chamou de porro! Você me chamou de porro! Primeiro, você me chamou de porro! Você é louco, rapaz! Para me chamar de porro! Não, eu sou louco, eu sou jornalista! Você é frouxo! Não sou frouxo! Eu sou jornalista! Não estou na televisão, estou aqui! Você não pode me chamar de porro! Eu sou eu, e você não pode me chamar de porro! E você não pode me chamar de porro! E você não pode me chamar de porro! Você é burro e ignorante! E você não pode me chamar de porro! E puta amore, marido! Ousadinha e anemia! Itaú, o conforto! O novo motor 2.0 que está assim! Fala que nem o pessoal lá! Fala que nem o pessoal! Tá falando que é o Virtus Hatch! Não é mais pó! Não é o novo santa não! Fala que bola! Nossa, que paca! Caralho! Baixou o Pepe! Pepe! Já tirei a vela! Essa foi de propósito! Percebi! Olhei! Ah, não! O que é esse recurso? Eu toquei! Não, eu ia tocar pra você! Você tava mais no canto e dava pra chegar no gol, né? Vai! Vai, tu menos! Pelo amor deus, Vinicius! Acompanha o cara, velho! O gole seria realmente ter tornado este jogo em torno, Trevor! Sim, Peter! Eu acho que todo mundo estava consciente disso! Mas tem que ser mais acurado! Ashley Cole! No boxe! Está claro! Achei que você ia cabecear pro lado e não pra frente! Então, mas você acha que eu... qual foi a tenta de boa, né? O passe foi para o estrago! Ele chega no boxe! Deu boa! 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 Ele escolhe de ir para a direita. De meio não jogou nada, mas de volante um pouco mais avançado, o bichinho foi bem. Era eu quando pegava o One no pico. Improvisava ele de volante era a melhor coisa que tinha. Deve chegar muito a pena. Possessão ganhou lá. White Pellet. White Pellet. Perfeito executado. Para a área de penaltia. Ok, o fenômeno brigou pela bola. Andy Cohn. O homem pega isso em espaço e ataca a direita. Andy Cohn. O cara vai driblar nós dois mesmo. E vai ceder ainda. Não, não. Era só o que me fartava aqui. É... 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 Não, o G. O que... É... 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 Isso... Vamos lá. Gó, que vai ficar bem? Vou me recuperar aqui. Um gol, que vai ficar bem? Ah, que... nossa... Nosso golzinho desse aí, olha que... Me chuta, pô... Chuta, tudo torto, né? Vou tocar. É, tem tão... Deu bom? Ah, não deu. Não deu bom. Muita coisa, puta... Não, um pulso. Um pulso na frente. Corre mais, corre mais. Não é, o carinha vai na bola sozinho esses gracento. Eu tava apertando pra frente já. É, mas da onde eu tô cá também, caguei. Só falta, só falta. Só falta o quê, pô? Só falta o quê, pô? Só falta esse frangada puto acertar um chute desse. Os caras no chute, quando o chute... Quando o chute... É gol. E aí. 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 E aí.